Fala Tecnerd! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu tô pistola, tô sinistro, tô cabuloso, porque hoje na proclamação della repubblica, dia 15, terça-feira, no feriadão, do nada, a OnePlus me lança o vídeo, faz uma live no Facebook e lança o vídeo do OnePlus 3T, o novo smartphone da OnePlus. Que moleque, playboy, funkeruza. Veio muito do caralho. Sério, se você acompanha o mundo de tecnologia e conhece a OnePlus, você sabe que a OnePlus é uma empresa chinesa que faz smartphones incríveis. Eu já falei aqui num vídeo sobre smartphones chineses e sobre o OnePlus, confira porque tá muito bom esse vídeo. E a OnePlus é, assim... Esse upgrade lançado pela OnePlus faz todo sentido porque eu acho que ele corrige todos os problemas que o OnePlus 3 tinha. Muita gente reclamava bastante. Então vamos lá, eu vou mostrar as especificações e vou fazer um pequeno comparativo rapidinho entre o 3 e o 3T pra você ver como... Nossa, mas segura, porque esse vídeo tá pistola. Primeiramente ele vem com o Snapdragon 821 com um clock de 2.35 GHz, um quad-core. Cara, é o processador mais bruto que a Qualcomm já fez até hoje. No melhor smartphone chinês que a China já fez até hoje. Um processador completamente novo, muito eficiente, muito poderoso, que economiza energia, que tem um quad-core que bate todos os octa-cores do mercado. Sensacional. Aliados a 6GB de RAM DDR4 que são muito mais rápidas em write, em leitura. É muito mais foda mesmo. Então não são só 6GB de RAM, o que já é impressionante. São 6GB de RAM DDR4 que, pelo amor de Deus, meu amigo, vai ser rápido demais. Quem tem o OnePlus 3 já sabe que ele é muito foda. Inclusive ele tem suporte para API Vulkan, para games maravilhosos. Quem tá ligado sabe que logo logo os games do Android vão vir com aquele gráfico de Xbox One bruto. Nossa senhora, se liga moleque, vai ser foda. Na construção não temos muita diferença. Realmente é o mesmo Metal Unibar e a mesma carinha. Ele não muda nada, só vai ter o T atrás. O mesmo sensor de impressões digitais super rápido. O display vem com melhorias na sua construção. Ele é uma tela de 5.5 polegadas com a tecnologia Optic AMOLED. É um AMOLED novo, é interessante. E cara, parece que a tela tá muito mais da hora que a de antes. Vamos ver, porque eu tô, 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 tô ansioso. E ainda vem com o Corning Gorilla Glass 4 para completar o pacote. Nossa senhora, que flagship maravilhoso, meu Deus do céu! E principalmente o OnePlus 3T conserta 4 grandes problemas que o OnePlus 3 tinha. E são 4 features matadoras que eu vou te falar porque vai valer muito a pena trocar. Se você tiver o OnePlus 3 pelo OnePlus 3, 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 3. Ou pra comprar realmente um do zero, se você não tiver, eu vou recomendar. E se liga nessas specs, moleque! Meteram logo uma Adreno 530 e 128 GB de RAM naquela tecnologia UFS 2.0. Que é pra tudo ser escrito e lido muito mais rápido. É uma memória interna muito, muito, muito foda. Que não vai deixar o celular travar de jeito nenhum, cara. 128 GB interno com essa qualidade. Meu amiguinho! Um dos grandes problemas que as pessoas reclamavam era a bateria. E a bateria era boa, 3.000 mAh na versão passada. E a software não otimizava muito bem. E agora a OnePlus veio caprichada. Colocou 3.400 mAh na bateria. E ainda mudou a sua ROM. E deixa o Android que tá bem embarcado nele muito mais esperto pra gerenciar a bateria. Então realmente nós temos aí uma nova ROM, um novo sistema, um novo Oxygen OS por cima desse Android 6.0. E uma bateria mais forte com o Dash Charge, tecnologia proprietária da OnePlus. Que deixa tudo muito mais interessante. Esse Dash Charge é uma tecnologia muito sensacional. É proprietária da OnePlus. E dizem que é até melhor que a Turbo Power, né? Que o Quick Charge da Qualcomm. Hum, preciso testar. Mas dizem que você consegue aí um dia e meio de bateria com minutos na carga. O vídeo tá dizendo isso. Não se sabe ainda. Vamos experimentar. Mas, cara, é promissor demais. E pra finalizar as coisas novas, nós temos duas câmeras melhoradas. A câmera traseira de 16 megapixels foi melhorada. Ela tá com novos optics, novas peças por dentro, novos sensores. Mantém os 16 megapixels, mas nós temos truques novos aí que eu não tenho muitas informações. Mas pela apresentação, dizem que os gráficos de foto, que as cores, que a profundidade de campo, que o contraste, tudo foi muito melhorado. Mas o que eu fiquei mais espantado é que agora a câmera frontal pra selfies tem também 16 megapixels, moleque. Duas câmeras de 16 megapixels. A frontal e a traseira. A OnePlus veio pra botar na bunda de todo mundo. Meu Deus do céu. Nossa! Tudo isso, meus caros, pela pequena bagatela. Por volta, não temos aí, não temos uma certeza do preço. Mas pelos rumores aí vai ser 430 dólares ou 469 dólares. Vai girar entre 400 e 469 dólares. Não se sabe ainda. A OnePlus ainda não tem na loja pra vender. Mas é claro que as lojas tipo Banggood, Gearbest, elas já estão assim de olho pra mandar os preços. Então no começo vai ser um pouquinho salgado. Mas faz as contas. Se você fizer a conversão atual do dólar, vai dar mais ou menos 1.500, 1.700 com as taxas. Cara, pra todas essas... Que smartphone você leva? Por 1.700 reais aqui no Brasil. Que tem Snapdragon 821. Que tem um clock tão alto. Que tem a Crio. Que tem Snap... Não sei, entendeu? Entendeu? Então é isso, Tecnerges. Para mais notícias rápidas e na hora vlogs e coisas muito loucas e reviews. Inscreva-se aqui no canal. Se é o seu primeiro vídeo que você viu, você tá vendo. Ô, o que é esse barbudo falando aí sobre tecnologia? Inscreva-se no canal. Deixa seu like. Deixa sua joinha. Deixa um comentário aqui falando que gostou, que não gostou. Vai tomar banho. Vai tirar essa barba. Meu Deus. Um grande abraço e até o próximo vídeo.